De acordo então com as notícias, a maior super lua do ano pode ser observada hoje, 17 de outubro. Aí eu vim aqui, cadê super lua gente? Não temos super lua, temos um monte de nuvem aqui em São Paulo. Vou mostrar pra vocês onde ela tá e as nuvens estão... vai, volta. Ó, tá voltando a aparecer, olha lá, olhem, olhem a super lua. Música 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 Música